Foi presa no Vale do Aço a dupla que roubou de uma mulher no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Por meio das imagens de um circuito de segurança que flagrou a ação criminosa, os dois homens de 24 e 31 anos foram localizados. Imagens do circuito de segurança mostram a mulher andando pela calçada em uma rua do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. A mulher, repare que uma bicicleta se aproxima. Um homem que estava na garupa desce. De posse de uma arma de fogo, ele aborda a vítima que resistiu a entregar a bolsa para o assaltante. Depois de dar uma coronhada na mulher, o autor consegue levar os pertences da vítima. Desesperada, ela corre atrás do criminoso e pede por ajuda. Foi exatamente neste local aqui que a mulher de 52 anos foi assaltada por um dos indivíduos que estava armado com um revólver. Ela tentou reagir ao assalto, mas não conseguiu. Ele levou um cordão de ouro da vítima, além de outros pertences. Após intenso rastreamento, a polícia conseguiu localizar os autores que já são conhecidos do meio policial. Tão logo as imagens foram compartilhadas entre os policiais, nós já conseguimos identificá-los pelas imagens e já iniciamos as diligências para localizarmos. Durante rastreamento, um dos autores tentou fugir logo que avistou a viatura. Um deles foi localizado na Avenida Manaim, que é um local onde vários contumazes na prática de crimes se destinam. Ele tentou evadir das equipes policiais, porém foi feito um cerco muito bem elaborado e conseguimos prendê-lo. Já no final da tarde, nós conseguimos, com o segundo indivíduo que também participou desse crime, identificado, nós conseguimos localizar e realizar a prisão dele também. As imagens foram imprescindíveis para vocês localizarem o quanto antes esses dois indivíduos. Nós já conhecemos muito modos operantes de diversos infratores, que são quanto mais na prática desses crimes. Porém, as imagens, sem nenhuma dúvida, elas nos auxiliam muito, que elas permitem a identificação de imediato desses autores desses crimes. A polícia militar dá dicas de segurança e pede à população para nunca reagir a assaltos. O cidadão, quanto mais ele puder evitar se expor numa situação de vulnerabilidade, é melhor. A gente tem uma particularidade em que alguns bairros da cidade, por exemplo, o bairro Cidade Nobre, onde há oferta de muitas pessoas transitando pelas ruas e comércios ali, eles acabam sendo vítimas em potencial. E isso atrai a atenção dos infratores. Então, quanto menos atenção o cidadão puder chamar para si, ou quanto mais ele puder estar atento ao ambiente ao redor, menor a chance dele se tornar vítima. E a exposição do celular também é uma dica importante. É, quando a gente anda com o celular, normalmente a gente fica prestando atenção na tela, a gente não está atento ao ambiente ao redor. Isso aí facilita muito a ação do criminoso. Muitas vezes as pessoas colocam aí também aparelhos celulares, carteiras aí com volumes nos bolsos, nos bolsos, e aí deixam aí atraindo a atenção do infrator, que ele prefere aí muitas vezes uma vítima que está mais fácil para ele praticar o crime. Aí o trabalho da polícia é sempre muito bem feito, né? Então, vamos lá.